A Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás participou da audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores e considera a notificação enviada pela Prefeitura de Goiânia para mais de 500 mil contribuintes legal. O problema está no teor da carta. Foi muito agressiva, digamos, sobretudo quando a gente pensar no universo de 500 mil contribuintes que não tem familiaridade com esses termos jurídicos. Fala em prisão, isso é completamente inadequado em uma relação com o físico e a gente espera que seja de colaboração e não de ameaça. A planta de valores aprovada em 2015 aumentou o valor do IPTU. Para não cobrar tudo de uma só vez, a Prefeitura passou a cobrar esse aumento de forma gradual. Mas quem faz uma atualização na Prefeitura acaba perdendo esse benefício. Eu não entendi, estou aqui para me explicar o motivo, porque eu não entendi nada. Porque ali em casa eu não modifiquei nada, os cômodos que eu fiz, os trens que eu fiz, tem mais de 30 anos que estava feito. Eu não renovei nada porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro que eu ganhe só um salário mínimo. Para ficar mais claro, é o seguinte, os donos desses dois apartamentos receberam a mesma carta da Prefeitura para que fizessem uma atualização cadastral. Se o morador daqui faz uma reforma lá dentro do apartamento, entra no site e comunica, faz essa atualização, ele perde o benefício do aumento gradual e vai ter que pagar o valor da planta cheia. Agora, se esse aqui, que tem o mesmo apartamento, do mesmo jeito, não faz essa atualização, ele continua com o benefício e vai ter que pagar somente uma multa de quase 60 reais. Os vereadores querem acabar com essa cobrança da planta cheia em caso de atualização cadastral. Querem também que o contribuinte tenha mais tempo para a atualização. Para isso, o prefeito precisa aprovar o projeto de lei. Nós temos a lei em tramitação aqui na casa. O nosso pedido é porque o prefeito tem duas conclusões no projeto de lei. Ou ele sanciona e aí vira lei, ou ele veta. O que nós pedimos é que o prefeito de Goiânia respeite a decisão política da Câmara e publique a lei a partir do momento que ela for votada. Aqui, acredito que até sexta-feira, se o prefeito quiser, essa lei pode ser publicada e aí não gerará o aumento no imposto da população. A OAB Goiás espera o mesmo. A reposição do preço do metro quadrado, gradual, é um direito de todos. O aumento do imposto, porque ele alterou as características do imóvel, tudo bem. O que não pode é perder o desconto por conta disso. Então, A OAB, pleiteia perante o Tribunal de Justiça e haverá um julgamento no próximo dia 12, quarta-feira, no órgão especial Tribunal de Justiça de Goiás, que determina a Prefeitura de Goiânia. Respeite o aumento gradual, que dê o desconto a todos os contribuintes. O Código Tributário de Goiânia é de 1975. Nele, há um artigo que obriga o proprietário a comunicar à Prefeitura sobre uma reforma ou ampliação. A Prefeitura afirma que tem maneiras eficazes de descobrir quem reformou o imóvel. Foram utilizadas as imagens aéreas, mas as imagens aéreas é apenas um dos elementos que foram utilizados pela nossa inteligência fiscal. Existem vários outros elementos, como por exemplo, notas fiscais. Imóveis que estão no nosso cadastro como ITU e está sendo emitido para aquele endereço notas fiscais de uma empresa concreteira, por exemplo. Então, eu sei que ali está sendo realizada uma obra. Mas aí vai um fiscal na casa da pessoa, como é que é que a Prefeitura não dá conta de fazer isso? Não, a Prefeitura não dá conta de fazer todos de imediato. Então, essa ação vai ser contínua, não vai ser uma ação pontual dentro de todas as limitações. Mas temos recursos para atualizar uma quantidade razoável. Tem que pagar PTU todo ano e com aumento, que todo ano aumenta. E quando é na hora a gente não tem direito nem de trocar um piso. E quando é na hora a gente não tem direito nem de trocar um piso.